Olá pessoal, aqui é mais um videozinho, hoje trago-vos Slender.io Como está aí meio que na moda trazer Slender, resolvi trazer também para vocês, pessoal. Mas a gente vai precisar de um nome, ora que nome é que eu vou dar aqui a nossa cobrinha? Já sei. Vai ser o Cocózinho. Vamos lá pessoal, vamos lá dar início aqui a nossa gameplay. Olha aí, olha o Cocózinho, já estou aqui como a seguir toda a pipí pessoal, olhem lá. Onde é que andam? Onde é que andam as cobrinhas grandes? O que é cobrinhas grandes? O que é cobrinhas grandes? Estás pelo canho ainda. Uh, meu nenho, está ali uma cobrinha grande. Ai, 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 ai. Tony, matas-me para ver. Anda, anda para aqui. Uma cobrinha grande. Que que era cobrinha grande, que era cobrinha grande. Anda cá, não fujas. Anda, anda. Uma, 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 um nenho. Estão andando a fugir da mãe. Olha, olha lá, olha lá. Nada cá. Eu não quero andar assim rápido. Noivo perde as minhas bolinhas. Olha, uma coisinha. Não. Aqui tu. Não. Até, até, me dá uns ataques. É uma, uma, uma nenho. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Não vou morrer para uma cobrinha pequenina. Não. Morrestes. Acá na cabrinha, uma nenho. Ainda estamos, um bocadinho, mais 21 mil. Não, não. Ah, sim, 21. 21 mil. E a gente estamos com 300. 300 e poucos. Aí. Anda cá. Anda, amarrar a cobrinha. Anda cá, se tu corra. Olha, uma cobrinha. Não. Não. Não, não, não. Anda. Eu te vou pegar e. Não vou morrer. NÃO. O que é? O que é? Cã da cobra, meu. NÃO. Não, 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 não. Não me vais prender. Ê, 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 Ê. Ê, 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 Ê. Eu cobrinha na oretica, pessoal. É para estar magrinha. Olá, é desgravo. É brazuca, meu. Oh, foda-se. Que coragem. Não. Não dá. Cocózinho não dá. Tem que ser o Cocózinho 2.0. Vamos lá. Cocózinho 2.0. Não consegui. Vamos aqui para o Sandro. Só se não repararam ali. Ali no canto inferior direito. Tem um mini mapazinho. Eu gosto mais de ir aqui para o centro. Normalmente eles estão aqui. Oi, 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 oi. Bolinhas. Olha, morre aqui alguém. Olha, morre no outro. Que estas bolinhas. Não, não, não. Meu. Não comes. Vai cá. Olha. Uma lombriga. Uma lombriga grande. Ah, enganei-me. Ah. Foi incrível. Mesmo assim foi bom pessoal. Não. Não, não. É tudo meu. Olha outra. Não. Outra vez. Tem calma. O truque é manteres a calma. Sem stress. Exatamente. Sem stress. Mantém a calma. Se tu te enervas, já sabes. Não vais conseguir. Se calma. Opa. Aqui morreram uns. Está na altura de crescer um pouco. Vai, 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 vai. Apanha. Vou lá na apanha. Isso, corre. Tu tens a fuminha. Aqui. Bolinhas grandes. Filha da puta. Tá. Outra vez. Nossa cobrinha 2.0 tem que conquistar. Nem que seja ali a décima posição. Décima. Primeiro não. Não. Olha uma. Uma. Olha. Aí tu vai de longe do centro. É para trás. Aí onde é que tu andas? Qual cozinha? Não me deixe ficar não. Tu não me deixe ficar não. Mas aí com esse pirilhau aí. Coisa na cabeça. Essa coisa esquisita. Aurelie. Tu estás aqui a brincadeira. Não vou brincar com um dia algum. Tu quer brincar com cobrinhos maiores. E se ganha alguma coisa, pá. Que cobrinhos maiores. Olá. Olhe um bolinho brilhante. Anda. Fruz. Puta. O meu nome é que é esta. Anda cá. Anda cá. Anda cá o pai. Anda. Antes. Puta. E eu te matou. O objetivo agora é matar-te. Vamos lá cá o maninho. Vamos lá cá o maninho. Vamos lá cá o maninho. É o 3.0 pessoal. E a gente não estávamos enganados. Não é o cocózinho. É o cocózinho 2.0. É o cocózinho 3.0. Vamos lá. Vem cá. Eu centrei para ali. Uau. E perco sempre com o momento no meio das coisas. Ai que caroços. Uma maninha de cá. Comida. Não é. Não aconteceu nada. 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 Minha noizinha. E eu tinha um modo de alinhar aquelas laranjinhas de roxas. Vocês nem imaginam só. Eu já morri uma carrada de ver. Uuuu. Armas tem goloso. Queres apanhar muitas? Apanha pode. Tine. Uau. O maninho. O maninho. O maninho. Eu chego-o, não, não... Ser humilde, calmo e sereno. Hes de ser humilde. Se não és tu que o matas, não vais comer a comida dos outros. Tá bem? Se não vais morrer. Veja, não quero que tu morras, oh... cocózinho. Porque o nome até está certo para a lombriga que eu tenho que estou usando. É de um cocózinho. Que é pequenino. Que lhe dá PURRA! Eu não vim cá. Se calhar a gente não vamos ficar. É melhor não. Ficamos só assim. Só por jogar. Na descontra. Sem nos enervarmos muito. O objetivo era chegar ao pódio. Não chegar ali aos 10 primeiros colocados. Não. Não é preciso. A gente é contente. Sem chegar só aos 300, 400. Porém não é preciso mais. Estava todos fechados. Minha mãezinha do céu. No começo. Ou... Temer! Temer! Temera! Temera. Temera! Vamos ser esta lombriga, o problema é a cor da lombriga pessoal, é isso mesmo, mas também é o meu puto ativo ao coroço. Ser a ultima, não é precisa tão curtinha, larga-me, ai minha mãe. É o negócio de usar isto, isto é virgem. Pega-se aqui um nê para o malninho. Ah, parecia um garrafalum. Só que a gente fica logo sem bolinhas, já estou com 10 bolinhas. Já conhece-te aqui com estas bolinhas, uma gordinha. Não dá ninguém, não dá ninguém a matar, é que é comida, é que é comer. A lombriga com muito, ela precisa de comida. Eu só matou ninguém, matou alguém. Opa, tem muita grande, tem muita grande, né? Eu quero fugir, deixa-me fugir. Oh, olha aqui para a paroca. Olha aqui o malninho. Filha da puta, caralho. Pessoal, a gente, vamos ficar por aqui, antes que eu me enerve com a merda das lombrigas. Calma, tem calma, relaxa, inspira. Mas bom pessoal, a gente, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste slider de raids, este jogo do demónio, não é? Mas bom pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho, comentário, se não é os favoritos e claro. Se gostarem muito, compreendem o próximo vídeo, pessoal. É tudo e fui!